14 minutos chegando, jogou no segundo, o pau não saiu, o Braz, olha o gol, pintou, GOOOOOOOL! Eu disse, o Groly ia fazer o gol, o Groly ia fazer o gol, o meu coração transporta, o meu coração transporta de alegria! O Groly, eu pedi, eu pedi, se possível o Groly, criado aqui, marcasse o primeiro gol, no renascimento da Chapecoense, e quis que o nosso zagueiro, na cobrança, a bola vinda do segundo, o pau ele meteste o pé para o fundo da rede, a Chapecoense, nos enche de orgulho, nos enche de orgulho, o Groly, o Groly quando quer, ele é muito, mas muito bandido com o goleiro Fernando Praes, Chapecoense, o time do seu coração ressurge com o gol do seu remanescente, o Verdão empata o jogo com Douglas Groly aqui, Matheus Montemesso! O meu coração, o meu coração transporta de emoção, torcedor! Uma jogada ensaiada para a cabeça da seteira, pegando, sai o jogo contra pé, Amaral subindo e cabeceando o canto! Ah, como eu gosto! Ah, como me alegra! Ah, como me faz se juntar com todos os torcedores, Amaral! Você faz a alegria da galera! Amaral subiu, subiu! E quando ele sobe, ele é muito bandido com o Groly Zahilson! Cabeceou, seco, canto, bala na rede! O Verdão vira, vira! O Verdão marca o segundo! Lá em salão de emoção do futebol, Mariana Comar! Alô, Chapecoense! Que suja! Que suja! Nos encha de alegria, Chapecoense, associação Chapecoense de Futebol, Amaral!